Item 28, processo 48.500, 26.06.2016, 41. Requerimento administrativo interposto pela CHESP, com vistas à revisão do cálculo de penalidades impostas pela SFE, com a consequente devolução dos valores pagos a maior. Diretor relator, doutor Reif Barros, informe que há pedido de sustentação. Em 15 de janeiro de 2016, a CHESP, através da correspondência CEPR09-2016, solicitou a revisão do cálculo das penalidades impostas através de 10 processos administrativos punitivos e, consequentemente, o ressarcimento dos valores pagos a maior, devidamente atualizados pelos índices legais aplicáveis. Em 9 de março de 2016, a SFE, através do Memorando 125, solicitou à Procuradoria Federal a emissão de parecer sobre a pertinência da solicitação da CHESP e, em resposta, a Procuradoria emitiu parecer o de número 223, em 5 de maio de 2016. Em 8 de junho de 2016, a SFE emitiu a nota técnica 80, que apresentou sua análise do pleito e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. Em 20 de junho de 2016, o processo foi distribuído, é o relatório. Então, a sustentação será feita pelo Dr. Felipe Dias de Oliveira, representante da CHESP. Boa tarde a todos. O processo em questão refere-se aos autos de infração pagos pela CHESP, que superaram o limite previsto contratualmente de 2% da rápida do contrato. Os contratos de concessão em tela, formalizados entre a CHESP e a União, entre os anos de 2005 e 2012, possuem previsão contratual expressa, que o limite a ser observado é o de 2% da rápida do contrato na aplicação de penalidades. Conforme já apresentado pelo Dr. Reive, no relatório, a CHESP, por meio da correspondência da presidência de número 009, de 2016, solicitou a revisão do cálculo das penalidades impostas pela SFE, desses 10 processos punitivos em tela, que resultou no valor histórico, pago a maior pela CHESP, de R$ 22.373.314,26. Na mesma correspondência, solicitamos o ressarcimento desse valor, devidamente atualizado pelos índices legais, uma vez que as penalidades impostas nesse processo superou o limite previsto contratualmente de 2% da rápida do contrato. De acordo com a nota técnica da SFE de número 80, de 2016, em setembro de 2015, nos processos administrativos punitivos números 48.500, 6152, 2012, dígito 53, e 48.500, 6388, 2012, dígito 90, houve decisões da diretoria, nas quais o entendimento que vinha sendo adotado foi mudado, e, inclusive, foi registrada a mesma motivação nos dois votos. A SFE também destacou que as recentes decisões da diretoria tratam de uma nova interpretação administrativa. A mudança de entendimento não significa que as decisões tomadas anteriormente padecem de vício de ilegalidade e é vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. Ou seja, senhores, de acordo com a SFE, as recentes decisões da diretoria, a partir de setembro de 2015, é bom destacar essa data setembro de 2015, tratam de uma nova interpretação administrativa. A Procuradoria, solicitada a emitir parecer sobre o pleito, emitiu o parecer de número 223, 2016, concluindo que, diante da impossibilidade legal disposta pelo inciso 13º do artigo 2º da Lei 9784, que veda a administração pública aplicar nova interpretação retroativamente, o pleito da Chesse deve ser julgado em procedente. Nesse ponto, senhores diretores, gostaríamos de fazer uma ressalva. Esse princípio, ele tem que ser aplicado com cautela, para não levar ao extremo de impedir que a administração pública revise atos praticados com inobservância de disposições contratuais. Temos duas circunstâncias relevantes que nos motivam estarmos aqui. Duas circunstâncias relevantes que não foram avaliadas pela Procuradoria, tampouco pela SFE. A primeira delas, ou seja, a primeira circunstância relevante, é o parecer de número 298, constante no processo que destacamos aí em vermelho. Ressalta-se que esse processo é um dos processos que fez parte do pleito da Chesse, e refere-se à penalidade imposta através do áudio de infração 069-2014, associado ao contrato de concessão 014-2010, que resultou na penalidade de aproximadamente R$ 625.000. O limite da penalidade, nesse caso, previsto contratualmente, não poderia ultrapassar o valor de R$ 223.000, e resultou em um valor pago a maior pela Chesse, de R$ 402.000. Nossa primeira circunstância relevante, e que nos motiva a estarmos aqui, é o parecer 298-2015, que destacou que, para o contrato de concessão 014-2010, deve-se utilizar a rápidas instalações decorrentes daquele contrato de concessão, e não de todas as receitas anuais permitidas relativas às instalações outorgadas em outros contratos de concessão de transmissão da Chesse. Adicionalmente, o parecer concluiu que, antes do julgamento final, a diretoria deve-se certificar que as multas decorrentes da não conformidade em nenhum ultrapassam o limite de 2% da rápida decorrente do contrato de concessão 014-2010, sendo o caso de reduzi-la, como tal limite seja ultrapassado. Então, senhoras diretores, entretanto, a diretoria, ao emitir o despacho de número 21-44-2015, com a decisão do referido processo, não se certificou que a multa decorrente do alto de infração 069-2014 ultrapassou o limite de 2% da rápida do contrato, que resultou no valor pago a maior pela Chesse, nesse caso, de R$ 400 mil. Ou seja, o procedimento adotado pela agência nesse processo está em desacordo com o parecer da procuradoria e em desacordo com as disposições contratuais. Logo, não se trata de mudança de interpretação, e sim de um procedimento inadequado e em desacordo com as disposições contratuais. Nesses casos, o artigo 65 da Lei 9784 estabelece que os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes, suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. A segunda circunstância relevante que nos motiva a estarmos aqui é o voto constante no despacho 865 de 2014, de 1º de abril de 2014, que julgou o recurso administrativo interposto por Furnas em face do auto de infração 167-2012. O item 54 do voto possui a seguinte redação em verbos. Ressalta-se que as violações do contrato de concessão nº 062 devem ser limitadas individualmente à receita anual permitida fixada nesse contrato e não à rápida vinda das atividades de transmissão da empresa, autuada. Segundo a interpretação já pacificada através do parecer 183-2013. O parecer citado nesse voto faz parte do processo 48.500, 36.10, 36.70, 2011, que resultou no despacho 27.10, 2013, de 30.07, 2013, que também determinou que a multa, que as violações do contrato de concessão de Furnas devem ser limitadas à rápida daquele contrato. Ou seja, senhores diretores, estamos apresentando aqui um voto em que a diretoria afirma já ter pacificado essa interpretação em julho de 2013 e não em setembro de 2015 conforme destacado pela SFE. Adicionalmente, destaca-se que o contrato de concessão de Furnas possui a mesma redação dos contratos de concessão da Chessa aqui em questão. Houve um equívoco por parte da SFE ao afirmar que a diretoria mudou o entendimento em setembro de 2015. Desforma a esclarecer esse ponto, apresentamos em tela oito processos. Os dois últimos são os dois processos que a SFE afirma que a diretoria mudou o entendimento em setembro de 2015 sobre o limite da penalidade. Entretanto, apresentamos seis processos anteriores ao apresentados pela SFE em que a diretoria já tinha adotado o procedimento de observar o limite de 2% da rapa do contrato, sendo o mais antigo julgado em julho de 2013 e não em setembro de 2015 conforme destacou a SFE. Adicionalmente, destacamos em tela os dois despachos apresentados no slide anterior. O despacho 2710-2013 em que houve uma mudança de entendimento da diretoria e o despacho 865-2014 em que a diretoria afirma já ter pacificado o estendimento em julho de 2013. Concluindo, considerando que o procedimento que estava sendo adotado nas decisões da agência estava em desacordo com as disposições contratuais previstas nos contratos de concessão formalizada entre a ché e a união. Considerando que no processo de número 48.500-749-2014 de 1956, a agência não observou as disposições do parecer 298-2015, que determinou que a diretoria deveria verificar se a multa decorrente da não conformidade em nenhum do auto de infração de infração 069-2014 ultrapassa o limite de 2% da rapa do contrato, restando claro que não se trata de uma nova interpretação, e sim de um procedimento inadequado em desacordo com as disposições contratuais. Considerando que o artigo 65 da lei 9784 estabelece que os processos administrativos que resultam em sanções poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido ou de ofício quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis e justificados na adequação da sanção aplicada. Considerando que no voto do despacho 2710 de 30 de julho de 2013 a diretoria pacificou o entendimento de que as penalidades devem ser limitadas a 2% da rapa do contrato e não a 2% da rapa das atividades de transmissão da empresa. Considerando que no voto constante no despacho 865 de 1º de abril de 2014 a diretoria afirma que a interpretação da multa ser limitada a 2% já havia sido pacificada no processo que resultou no despacho 2710 de 30 de julho de 2013 considerando que a diretoria pacificou esse entendimento em julho de 2013 e não em setembro de 2015 a CHES requer primeiro que o contrato seja cumprido ou seja que as disposições contratuais sejam respeitadas e que seja efetuado o ressarcimento pela agência do valor de 22.373.000 devidamente atualizado uma vez que não se trata de uma nova interpretação e sim de um procedimento inadequado em desacordo com as disposições contratuais na remota possibilidade desse pleito não ser acatado que seja efetuado o ressarcimento dos processos julgados após julho de 2013 uma vez que esse assunto já estava pacificado e que já houveram diversos funcionamentos da diretoria a partir dessa data no sentido de que a penalidade não ultrapassa o limite de 2% do contrato muito obrigado procuradoria procuradoria reitero o parecer 223 de 2016 opinando no sentido de que a mudança de entendimento em relação a dosimetria da penalidade não significa que as decisões tomadas anteriormente padecem de vício de legalidade sendo vedada a aplicação retroativa da nova interpretação razão pela qual a procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de revisão de penalidades já transitadas em julgado administrativamente e tanto a questão era de interpretação que a própria procuradoria possuía entendimentos conflitantes acerca da exegese das clausas contratuais hoje essa questão está uniformizada na ANEL mas antes a questão era controvertida inclusive no próprio colegiário então em homenagem aos princípios da segurança jurídica da isonomia da coisa julgada a procuradoria entende ser imprópria a revisão retroativa dos processos agora caso exista um processo em que ocorreu um vício um erro e não uma mudança de entendimento o agente pode nos processos específicos apontar qual esse vício qual esse erro a fim de que a ANEL exerça a autotutela administrativa porque nesse requerimento o agente pede uma revisão de forma abstrata de todos aqueles casos que a ANEL não seguiu o entendimento que hoje está pacificado Eu vou retirar de pauta Processo número 28 retirado de pauta Próximo